Tá afim de conhecer jogadores aleatórios nos jogos? Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão E jogos em que você vai fazer muitas amizades ou muitos inimigos Mas vai se divertir muito em qualquer um dos casos E se ficou interessado, vem comigo que nesse vídeo eu vou te apresentar os 15 melhores jogos online disponíveis no Android Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K E bora pro vídeo, pois ele só começou No 15º lugar temos o jogo Battle of Guardians Se você gosta de dar porrada, esse é o jogo certo Um jogo de luta que não tem muita conversa não, é só porrada e dedo na cara mesmo Jutsu do dedo secreto da aldeia da folha Esse é um jogo de luta com belos gráficos e animação muito boa e controles bem intuitivos O jogo tem vários personagens diferentes, todos com sequências e golpes e poderes diferentes E tem até mesmo um sistema de raças que são os Guardiões, Humanos e Demônios E cada raça tem seu ponto forte Eu sou uma rata, senhora Você vai escolher o que achar melhor pra você, né? O jogo ainda tá em beta, mas promete trazer muitas coisas Como por exemplo, o modo de torneio com até 32 jogadores com confronto de 4 jogadores na mesma arena Vai ser uma porradaria em dobro Em 14º lugar temos o jogo Pen Gun Um jogo que vai te surpreender, tendo vários modos de jogo e que inclusive tem até seu modo de Battle Royale É legal e diferente No jogo você vai controlar um dos vários personagens de cabeça avantajada Isso pra enfrentar vários outros jogadores O legal é que você usa uma mochila jato pra se locomover no mapa E os mapas também são bem diferenciados Tipo um que você entra numa sala parecendo que foi encolhido O jogo tem mais de 30 personagens com habilidades e estilos diferentes Sem falar no seu acernal que é vasto e cheio de pistolas Tem também SMGs e rifles E você pode jogar tanto solo como em equipe O jogo sempre traz atualizações e só melhora um jogo ainda mais E no 13º lugar temos o jogo 8 Ball Master Lembra do 8 Ball Ball? Pois bem, agora temos o 8 Ball Master que parece que é igual Mas são meras coincidências Será? Sim, um jogo em que você segura um pedaço de pau e tenta pôr as bolas no buraco da mesa A cenuca com certeza é famosa no Brasil, principalmente nos bares Lá sim você encontra um monte de pinguço acertando um taco na bola Aqui não é diferente não, esse é um jogo que seu objetivo principal é encaçapar todas as bolas antes dos seus oponentes Eu gostei, hein? O jogo tenta ser fiel à física real, te dando uma imersão igual a de como se estivesse jogando de verdade No jogo você pode obter vários tacos diferentes que vão mudar sua jogabilidade deixando o jogo com seu próprio estilo O jogo tem vários torneios e se você quiser pode até desafiar seus amigos para um duelo E no 12º lugar temos o jogo Voras Já pensou um jogo estilo DayZ, onde você tem que sobrevê em um mundo que não te quer vivo de jeito nenhum? Que maldade, você fez comigo? Um mundo pós-apocalíptico, como eu já disse, estilo DayZ, onde sobrevê é seu único objetivo No jogo você tem que explorar o mundo em busca de itens valiosos para que tenha pelo menos uma pequena chance de sobrevê Porém vai ter hordas de infectados por todos os lados tentando arrancar um pedaço E jogadores tentando te bater para ficar com suas coisas e rir da sua cara também Aqui a melhor estratégia é aquela que te mantém vivo Mesmo que seja meter o pé quando as coisas esquentarem Ou também você pode encarar como verdadeiro guerreiro e pra cima de tudo E no 11º lugar temos o jogo Raven, onde apenas algumas ilhas sobreviveram a inundação No jogo você vai explorar e descobrir o que aconteceu com os deuses e dragões que reinavam antes E morreu Os combates do jogo são táticos em turnos e você tem feitiços poderosos para lançar nos inimigos e fazer aquela gameplay épica E no meio da sua aventura você sobe de nível, coleta equipamentos e aprimora suas habilidades para se tornar o mais forte do mundo O jogo é multiplataforma e você pode jogar até com aquele seu amigo que joga no PC E OS ou até mesmo no celular Android E no 10º lugar temos o jogo Mediote 2 Um jogo com um vasto mundo aberto para explorar, cheio de desafios e segredos O jogo é uma mistura de roleplay e estilo GTA RP Ação, corridas e muito tiro Esse jogo suporta até 200 jogadores simultaneamente, é muita gente né E você pode fazer o papel que quiser no mundo, mesmo que seja nada ou apenas um piloto de corrida consente No jogo você pode entrar em guns, participar de corridas, arrumar empregos ou ser um bandidinho mesmo As possibilidades nesse jogo são muitas, além de que é um jogo bonito com jogabilidade muito boa No 9º lugar temos o jogo World War Polygon Um jogo em primeira pessoa que se passa na Segunda Guerra Mundial O que já dá para imaginar que é um jogo de tiro né Os gráficos do jogo são meio diferenciados O que deixa o jogo único Porém a verdadeira emoção aqui é a guerra que você entra A cada luta que você se enfia, você não sabe se vai voltar vivo ou morto O jogo tem vários modos de jogo Com PVP, Team Deathmatch, hordas de zumbis e muito mais Você também vai encontrar uma ótima história para você que curte zerar os jogos Ou ótimas tretas para você que gosta de só bagunçar mesmo E no 8º lugar temos o jogo Star Wars Hunters Um jogo multiplayer cheio de combates rápidos e intensos ambientado no universo de Star Wars Sim, aquele mesmo universo onde tem o Darth Vader e o Mestre Yoda Pois bem, esse jogo foi lançado oficialmente na nossa Play Store recentemente E se destaca por suas batalhas frenéticas Onde você pode usar diversas habilidades de uma variedade de personagens da história Todos com seus próprios estilos de jogo O jogo tem gráficos de alta qualidade e atualizações frequentes Que trazem novos personagens para jogar No jogo você pode enfrentar jogadores em partidas online E conforme você vai jogando Você pode personalizar seu caçador com itens cosméticos E upgrades além de desbloquear novas habilidades E no 7º lugar temos o jogo Disney Speedstorm Um jogo totalmente dentro do universo da Disney E agora você pode ser uma princesa Que demais! O Pato Donald, o Mickey e um de vários personagens da franquia Mas totalmente diferente do que você imaginou Pois você vai participar de corridas onde ninguém é amiguinho não Aqui a coisa é mais séria E depois de escolher seu carro e personagem Você vai jogar em um ou dois modos Seja PvE ou PvP E qualquer um dos dois você vai precisar ser um bom piloto O jogo tem vários cenários e pistas totalmente inspiradas no universo da Disney Você pode pegar vários power-ups pelo mapa E tacar poder nos seus inimigos E a adrenalina vai tomar conta quando estiver jogando No 6º lugar temos o jogo Warships Mobile 2 Se você gosta de jogos de estratégia Que podem fazer você fritar o cérebro de tanto pensar Esse é o jogo certo Um jogo de batalhas naval em que você comanda uma flota de navios em alto mar O jogo oferece batalhas navais intensas contra os jogadores de todo mundo E você pode montar sua flota de navios do melhor jeito que você preferir Os combates parecem reais e os gráficos é nota 10 O jogo tem um monte de navios diferentes para você colocar na sua flota Cada um com suas próprias características E se você gosta de rivalidade vai gostar de saber que você pode subir na classificação de rank Apenas derrotando os mais poderosos jogadores no mar E no 5º lugar temos o jogo Sundae City Imagina um jogo onde você parece que você não está em um jogo Como assim? Não entendi Pois bem, nesse jogo você vive outra vida Em um lugar onde você pode ser o que quiser e fazer o que quiser E ainda interagir com várias outras pessoas reais que vão fazer histórias com você Sendo seu amigo ou até inimigo Mas é tudo questão da sua perspectiva que você vê né Aqui você começa entregando pizza mas logo já arruma outro job Podendo se tornar um milionário dentro do jogo E você pode andar pela cidade, fazer missões, dirigir veículos e até fazer uma festa na praia se quiser Além de muitas outras coisas O jogo tem infinitas possibilidades Mas é você que decide seu destino E no 4º lugar temos o jogo Gold Glory Esse aqui é um jogo com um estilo totalmente diferente Que você junta com seus amigos e tem que explorar masmorras em busca de riquezas ou pobrezas Pois você pode ficar ainda mais pobre Pobre é uma coisa triste É, esse é um jogo em que você não pode bobear Pois ele mistura PVP e PVE O que quer dizer que na exploração do mundo Além de enfrentar monstros que são muito, muito fortes Ainda vai ter armadilhas e jogadores explorando o mesmo lugar Na busca da mesma coisa que você Sobreviver O jogo é no estilo medieval E você pode criar seu próprio estilo de combate Misturando classes, habilidades e equipamentos Seja um guerreiro, mago, patrulheiro ou tudo junto E nas masmorras você vai encontrar tudo que precisa para sobreviver e ficar forte Desde equipamentos até poções No jogo você entra nas masmorras sozinho ou em uma equipe E você fica lá durante um tempo até poder sair Mas se morrer para algum monstro ou jogador Seu loot fica lá para o seu inimigo lootear Porém caso seja você que pegue o loot e consiga sair Você vai poder entrar ainda mais forte na próxima masmorra Esse é um jogo muito bom e está em beta Que abre o dia 31 de julho e vai durar duas semanas Caso não seja alterado Então dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo Pode ou não estar disponível ainda E no terceiro lugar temos o jogo Granny Horror 2 Agora mais feroz e assustador do que nunca Você enfrenta novos lugares com ainda mais suspense e quebra-cabeças A parte 2 de um jogo que vai fazer com que você nunca queira ficar preso Em uma casa da vovó assustadora e outras criaturas sanguinárias Esse é o jogo em que a sobrevência anda junto com a saúde do seu coração Pois antes de conseguir fugir desse lugar Seu coração primeiro vai ter que aguentar Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais No jogo você e seus amigos tem que usar a inteligência e a furtividade Para que as entidades não te vejam E para essa tarefa você pode jogar com os outros jogadores Afim de terem mais chances de escapar Ou para usar seu amiguinho de isca mesmo O jogo é bem legal, tem gráficos interessantes Armas para você matar os monstros E os monstros, bem, são parecidos com monstros mesmo E no segundo lugar temos o jogo Fall Guys Mobile Sim, agora oficialmente você vai poder jogar Fall Guys no seu celular Aquele jogo dos bonecos desengonçados que parece que estão bêbados Será que é só eu que bebo? Um Battle Royale totalmente diferente Que você joga com até 32 jogadores Para tentar conquistar o primeiro lugar Aqui as habilidades contam de verdade Pois você vai precisar eliminar cada um dos seus oponentes Até que não sobre ninguém Todo mundo morreu Acabou Os controles do jogo vão ser totalmente adaptados para celular Para que você consiga controlar seu personagem Ou melhor, tentar né No jogo cada partida vai mudando Seja pistos, obstáculos, tudo fica diferente Alguns vão exigir mais lógica Outros mais habilidades E outros só que você tenha paciência mesmo O jogo tem várias skins e personagens que você pode desbloquear E com certeza você vai querer cada um dele O jogo ainda não lançou Mas assim que lançar para celular Com certeza eu aviso vocês aqui no canal No primeiríssimo lugar Temos o jogo Metal Slug Awakening Se você não conhece esse jogão Pode perguntar para o seu pai Que com certeza ele já viu É verdade E agora chegou oficialmente para celular Um jogo de plataforma Em que você e mais dois jogadores Podem explorar o mundo Acabando com todas as forças do mal O seu objetivo é justamente isso Enfrentar inimigos E acabar com todos os chefes presentes no game No jogo você pode escolher seu personagem Equipar armas e usar diversos tipos de veículos diferentes O jogo traz muitas novidades Um gráfico que ao mesmo tempo que é retro É totalmente novo e muito bonito E a imersão que o jogo traz continua a mesma Pois cada fase é mais viciante que a outra Esse jogo é bagaceira Tiro para um lado Explosão para o outro Às vezes tu não entende é nada que está acontecendo O que é isso? Mas com certeza é muito divertido E esse foi nosso vídeo O link para baixar os jogos dessa lista Vai estar no comentário fixado Se você curtiu esse vídeo Já deixa aquele tapão no like E se inscreve no canal Para não perder mais vídeos como esse Agora já pensou em jogar um jogo Onde a liberdade de exploração é inteiramente sua? Então vem conferir essa lista aqui Com os 15 melhores jogos de mundo aberto Que eu preparei especialmente para você